Música Olá, Laura! Temos uma parte da Feira das Prédios e gostávamos de visitar o Museu de Patoa e Responsável. É possível, não é possível. Muito bem, muito bem-vindos. É possível. Doutora, à entrada deste museu temos um painel que nos diz um museu, um espaço de cultura em que os objetos são um pretexto para falar das pessoas. Gostava que me comentasse esta afirmação e se é de facto isto, o alicerce para este museu estar aberto a este público aqui da Eroga. Mas ainda nos faltam as paredes, falta o telhado, mas essa é a ideia que está por trás da criação do museu. Um espaço onde se possam envolver as pessoas, nomeadamente as pessoas da Eroga. Nós, quando entramos neste museu, aqui só na parte de entrada, mesmo no olho de entrada, deparamos-nos com várias temáticas, não é verdade? Sim, sim. O museu é municipal e por isso será abrangente. Temos a parte de etnografia, arqueologia local, temos o património geológico que está associado agora ao futuro geoparque e temos uma sala para exposições temporárias que será versátil, vai variando. E é essa parte que nos vai mostrar agora, seguidamente? Sim, sim, claro. Então vamos a isso. Sim, sim, claro. Estamos aqui numa parte da etnografia, uma exposição semipermanente, dedicámos este espaço ao ciclo do linho e temos aqui objetos recolhidos em Aroca e fotografias de pessoas de Aroca a trabalhar, fotografias recentes, porque ainda há pessoas que cultivam, embora pequenas, quantidades o linho aqui na região. Tivemos a oportunidade de ver lá em cima, na Feira do Artesanato, também alguns destes diários, penso eu que seja este o nome indicado, bem como o trabalho que é feito nesta zona. Sim, sim, é uma tradição do linho em Aroca, houve uns cursos de formação e há pelo menos duas associações a funcionar a partir desses cursos. Passamos então agora para outra secção que já é o produto final. O produto final, quer seja em linho, quer seja as mantas de tiras, são objetos diversos, a coleção não era propriamente grande e tentamos abrir o museu com uma mostra do que tínhamos para valorizar, porque não tínhamos muitos produtos de linho, mas tínhamos coisas variadas. É o produto do linho uma tradição em Aroca e um produto rico nesta região? É rico, embora atualmente as verdadeiras já trabalhem um bocado com o fio industrial. Ainda há, como eu disse, pessoas que trabalham o linho, mas em quantidades muito reduzidas. A produção que se vende na Feira do Artesanato é sobretudo com o linho já industrial, trabalhado manualmente. Vamos agora visitar o núcleo de exposição permanente, também há a parte etnográfica que é a que está mais representada aqui no museu. Então, dividimos em temas. O primeiro tema são os transportes, onde nós recolhemos objetos diversos, desde os objetos de transportar na mão ou à cabeça, ou de serem puxados pelos animais. Temos umas zorras, temos depois o carro de bois, e temos, entretanto, um outro tema, já na sequência do carro de bois, que são os sistemas de atrelagem. Em Aroca existem dois sistemas diferenciados, em que os animais são atrelados ou no pescoço ou na cabeça, e, entretanto, como num município não muito grande, os dois sistemas coexistem e as pessoas acham que cada um deles é o melhor para o animal e que o animal sofre menos ao puxar a carga, estando com as molhelhas na cabeça ou com a canga no cachaço. Esta área aqui é a área que nós dedicamos à adega, ao vinho, e aos diversos utensílios associados, desde a enxufradeira, que é o objeto ali, que agora já não se usa de todo, as máquinas de sulfatar, que algumas ainda se usam, embora com modelos diferentes, e depois ali a parte do alambique, não propriamente o vinho, mas já a aguardente, que em Aroca existia muito, a aguardente a partir do medronho. O curioso neste alambique, que eu fiz questão que ele não fosse limpo, é que aquela coisa que se vê ali no meio é mesmo bosta de vaca seca, que era utilizada para vedar o alambique. Temos então aqui ao nosso lado, ao direito, mais uma exposição deste museu, que consiste em... Umas diversas alfaias utilizadas para mobilizar e preparar a terra, até se poder semear. Os utensílios... E por fim, os objetos ligados à colheita do milho, os manguais, o erguedor, coisas que no caso do erguedor está completamente já fora de uso. Terminamos a visita ao núcleo permanente. Permanente que não quer dizer imutável, portanto este núcleo vai predominar no museu, mas as peças, se aparecerem novas peças ou que justifiquem serem incluídas, serão incluídas. Temos também uma parte semitemporária, que são as exposições, quer a parte da arqueologia, quer a parte etnográfica dedicada ao linho, que provavelmente será alterada anualmente. E depois temos uma exposição de curta duração, que é aquela que nós vamos agora visitar, que designada de pequenino se faz o menino, e que vai ficar até dezembro. Então vamos ver essa exposição. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto